Você já conhece a Majestose Store? A Majestose é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição pra conhecer a Majestose Store, beleza? É galera, como você provavelmente já sabe, aqui na Central nós temos um lugar especial no nosso coração para Need for Speed. Seja pelas bilhões de gameplays de need que eu sempre coloco de fundo de diversos vídeos aqui da Central, ou seja simplesmente por ser uma das franquias mais conhecidas, mais famosas do mundo dos games, que tem um carinho especial pelo brasileiro aqui no nosso país. Não dá pra negar que Need for Speed é clássico, é nostálgico e é uma franquia amável pelos gamers. Mas também não dá pra negar que nos últimos anos a franquia também tem sofrido de games ruins e com algumas práticas abusivas da EA que é claro estragam a sua gameplay e o seu divertimento. Entretanto o novo Need for Speed já foi anunciado, tá até que chegando bem pertinho já de sua data de lançamento e cara, tem muita coisa boa, tem muita coisa legal que eu vou passar pra vocês agora, tanto em questão de expectativa quanto em questão de conteúdo. E também vou falar da enganação que a EA já tá tentando fazer com o Need, porque abre o olho galera, a EA já tá tentando te enganar com o novo Need. Portanto, quem fala com vocês é online ou na Central, e agora eu vou falar com vocês sobre o novo Need for Speed, o que eu acho que tá bom nele, da minha perspectiva, e também já abre o teu olho pro que eles estão querendo fazer de safadezas com você, consumidor. Beleza? Antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza? Pois bem galera, foi recentemente que foi anunciado Need for Speed Heat, o novo jogo da franquia, cara, essa aqui é uma das maiores franquias de jogos de corrida da história, cara, são mais de 20 anos no mercado, e não dá pra negar, né cara? Tem um lugar especial nos corações dos gamers, você provavelmente, se você é das antigas, você já jogou underground, você sabe aquela sensação incrível de tunar o seu carro, colocar nenhum, colocar um monte de coisas daora nele, e sair correndo aí à noite com os caras. Ou então, Most Wanted, quem não gosta de fugir da polícia, eu pelo menos, eu tenho uma paixão, cara, em ter 15 unidades da polícia correndo atrás de mim com um helicóptero, tentando me prender e eu dando olê neles. Pra mim é a parte mais divertida de qualquer Need for Speed. Não importa o seu motivo, todo mundo sempre tem alguma coisa que gosta em um jogo de corrida, não dá pra negar. Seja a sensação de velocidade, seja a customização, perseguições, todo mundo tem alguma coisa que gosta em um jogo de corrida. E Need for Speed é um clássico disso, não é mesmo? Apesar dessa franquia ter games incríveis clássicos, como eu já falei, Most Wanted, a franquia Underground, até o Hot Pursuit também, não dá pra negar que nos últimos anos, os últimos games foram deixando a desejar. Payback, por exemplo, teve, literal, loot boxes e um sistema de cassino que você girava, um caça-nickel pra ganhar carta de progressão, horrível, nojento. A gente teve Need for Speed 2015, que era lindo, mas que, por exemplo, era sempre online, então você não podia pausar. Cara, aí eles como sempre metendo, né, políticas de negócios deles no jogo e afetando a gameplay, ou seja, quem sai perdendo é você. Eles querem alguma coisa específica e no final quem sai perdendo é o consumidor. Entretanto, nos últimos anos, após ver que eles estão perdendo dinheiro com Need for Speed, perdendo credibilidade com a franquia, parece que eles permitiram que a série tivesse um tempo pra respirar. Pra você que não sabe, Need for Speed lançou um jogo todo santo ano, nos últimos 10 anos, basicamente. Todo ano tinha o Need for Speed. E aí, cara, a partir do 2015, a EA começou a dar um espaço pro Need crescer. Agora não é mais anual, Need for Speed não é mais uma franquia anual. Need for Speed agora pode demorar 1, 2 anos em desenvolvimento pra criar um jogo com mais qualidade. E isso a gente vê nos últimos jogos. 2015 teve uma qualidade boa, Payback também era divertido, mas a EA estragou com microtronização, e agora a gente tá vendo com o Hit. Tá sendo desenvolvido pela Ghost Games, responsável também pelo 2015 e pelo Payback. E, cara, com o Need for Speed Hit, que foi anunciado recentemente, a gente vai ter uma proposta muito legal, que é o seguinte, a gente vai estar em Palm City, que é basicamente Miami, ou seja, mais velozes, mais furiosos. Lembra, galera? Muito da hora. E o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ter duas maneiras de jogar. A gente vai ter a maneira de jogar de dia e de noite. De dia, a cidade tá segura. Tem policiais? Tem, mas os policiais são mais de boas. E a proposta de correr de dia é que você vai ter o evento, o torneio Speed Hunters. Esse torneio, essa competição, vai ter corridas legais, sancionadas, fechadas, como se fosse do Need for Speed Pro Street, ou então, talvez, um pouco do Need for Speed Shift. São corridas fechadas, profissionais, em que você vai pegar o seu carro e vai correr por dinheiro. Você conseguindo ganhar essas corridas tensas, você vai ganhar muita grana para poder melhorar o seu carro. Beleza? Além disso, você também tem a gameplay de noite. Você pode mudar a cidade para ficar de noite, e de noite, a coisa é mais pesada. De noite, as corridas são ilegais, e ao invés de correr por dinheiro, você está correndo por reputação. Você tem essa outra unidade de medidas. Você tem dinheiro para comprar peças e melhorar o seu carro, e reputação, para liberar carros e peças melhores, e também ter acesso a mais eventos, mais corridas. Então, é um sistema bem legal em questão de dia versus noite, eventos diferenciados, e também, à noite, você tem policiais mais nervosos. Os policiais vão ter novas táticas. Vai ter helicóptero, vai ter corvette com alta velocidade, vai ter bloqueios, vai ter fura-pneu, vai ter carros blindados que vão correr na contramão. Então, tipo, de noite, a polícia realmente pega pesado contra você. A polícia realmente quer te prender à noite. Tanto é que vai ter uma unidade especial da polícia. O jogo até fala um pouquinho desse modo campanha, que parece que vai ter, tipo, um cross, um chefe da polícia, que vai ser um vilão do jogo. Parece ser bem legal isso. E tudo isso vai impactar na gameplay. Cara, tem diversas opções de customização de carro, parece com o 2015. Você pode mudar cor, peças, questão de desempenho. Cara, até o som do escapamento dá pra mudar. Tá muito, muito legal. Sem falar que o jogo tá lindo. Vai dar até pra você mudar o seu piloto. Agora o seu personagem, né, o seu piloto, pode ser customizado com roupas e outras opções. Então, cara, realmente, tá uma experiência bem pessoal, tá uma experiência bem completaça. E pelo que a gente tá vendo das gameplays e das promessas, Need for Speed Heat parece estar simplesmente incrível. Parece que eles aprenderam bastante com os últimos jogos. Esse estúdio, Ghost Games, trabalhou desde 2015 e no Payback, e parece que esse daqui tá sendo meio que o ápice deles. Dá pra ver que eles realmente evoluíram em diversos aspectos e melhoraram alguns problemas dos jogos anteriores. Entretanto, nem tudo, né, são sonhos. Apesar do jogo tá parecendo ser incrível, eu tá super hypado, eu tô bem ansioso mesmo pra esse game. E eu quero que ele dê certo, porque eu amo Need for Speed, eu acredito no potencial dessa franquia. É claro, é uma franquia o quê? Da EA Games. A grande EA que a gente já conhece por suas táticas abusivas contra os consumidores. Eles metendo loot box, eles fazendo progressão baseada em loot box, transformando FIFA em um jogo de azar, em um cassino. Eles estragando Need for Speed, botando também sistema de cards e cassino. Então, a gente pode esperar que eles também vão fazer coisas com o Need for Speed Payback. A questão é, o que exatamente eles vão fazer? Pra começar, eu já te aviso uma coisa. Apesar do jogo tá parecendo tá incrível e maravilhoso, tem que abrir o olho, porque eles querem te enganar, sim. Olha só que interessante. Eles deixam bem claro nos trailers oficiais que eles se livraram do sistema de cards do Payback, aquele sistema lá de roleta. Porque antigamente, pra progredir em Need for Speed Payback, você tinha que terminar a corrida, aí você ganhava uma rodada no caça-níquel, e aí ia sair uma carta. A carta que você saiu podia ser um motor, podia ser um escapamento, podia ser alguma coisa, e isso ia ter um nível de habilidade, como se fosse um RPG, entendeu? Só que você ficava a mercedar a sorte pra ganhar uma peça simplesmente horrível. E eles deixam bem claro que não, nesse novo Need for Speed Hit, a gente se livrou desse sistema, não tem mais caça-níquel. Não tem mais esse problema. E aí a gente fica naquela situação, tá, beleza, não vai ter caça-níquel, não vai ter mais aquele sistema de azar. Legal, show. Mas, como que eles vão ganhar em cima? Já te explico como que eles vão ganhar em cima disso. Outra coisa que eles querem pagar de bonzinho agora, que eles estão fazendo com o novo Need for Speed, já foi confirmado. Need for Speed Hit nunca, olha a palavra, nunca terá loot boxes. Eles disseram sim em entrevista, e também no Reddit, falando que não existem loot boxes em Need for Speed Hit, e nunca haverão elas, disse um desenvolvedor no Reddit. Ou seja, eles estão cientes de como as loot boxes pegaram mal do Payback, e como esse sistema de azar, né, tá negativo com os consumidores. Felizmente, os gamers estão abrindo os olhos, e parando de comer essas merda que eles estão enfiando na nossa boca, não é mesmo? Portanto, eles já estão com medo de botar loot boxes, e já falaram, não, não vai ter, nunca teremos loot boxes em Need for Speed Hit. E aí eu te digo uma coisa, primeiramente, essa promessa que eles estão fazendo aqui, que nunca vai ter, não acredite nisso, tá? Vezes e vezes e vezes, a gente já viu a EA e outras empresas quebrando essa promessa. Prometeram que não ia ter loot box, prometeram que não ia ter microtransação que impacta a gameplay, prometeram que era só cosmética, era só skinzinha. Passou um, dois meses de lançamento, enxotaram de microtransação em loot box. Exemplo, Call of Duty Black Ops 4. Cara, hoje em dia parece uma feira, dá pra você comprar de tudo. Tem loot box, tem parte de temporada, é nojento, é ridículo. Tem de tudo. E no lançamento não tinha nada, cara. Eles fazem isso pós-lançamento. Então assim, não acredite nessas promessas. Mas o mais importante, é que venha a pegadinha. Eles não prometeram, que o sistema agora, é o padrão? Você corre pra liberar peça e compra as peças? Não vai ter mais aquele caça-níquel? Entretanto, apesar de não ter loot box, já foi confirmado, que o game, vai ter os, abre aspas, poupa-tempos. Olha só, vai ter, microtransação em Need for Speed, Hit, só não vai ser loot box. Eles prometeram que não vai ter loot box, mas ninguém falou nada de outras microtransações. Então eles falaram, que eles tem planejamento de DLCs pós-lançamento, na forma de pacotes de carros, que eles vão introduzir ao longo do ano. Assim como poupa-tempos, que vão te mostrar colecionáveis no mapa. Portanto, você pode estar esperando que um monte de carro vai vir pro DLC, vai ser tudo pago, e também vai ter aquelas coisas de grinding. Ou seja, pode esperar que alguns aspectos de gameplay vão demorar pra caramba pra você conseguir, tudo na expectativa de você ir lá e pagar pra conseguir poupar um tempinho, não ter que passar 20 horas grindando por um conteúdo. Portanto, galera, o game acabou de ser anunciado, a gente acabou de ter alguns trailers, ver algumas gameplays, e já estão falando que vai ter DLC paga, que vai ter poupa-tempos, e cara, recentemente a gente trouxe a notícia, que a EA Games passou de todos os limites, aliás, eu te recomendo você ver esse vídeo, em que o criador do FIFA Ultimate Team, o cara que transformou o FIFA num cassino, ele é o novo gerente da EA da Europa, ele é o novo gerente do Need for Speed, ou seja, o cara que criou o FIFA Ultimate Team, agora também tá liderando esses estúdios que incluem o Need, ou seja, pode esperar que daqui pra frente, Need for Speed vai ter muito mais microtransação, eles querem botar um Ultimate Team na franquia Need for Speed, então galera, abre o olho, não tem essa de que, Need for Speed agora não tem loot box, eles melhoraram microtransação, vai ficar tudo bom, não, eles estão te enganando, desde agora, já foi falado, vai ter carros pagos, vai ter poupa-tempos, e agora, que o criador do Ultimate Team, tá coordenando os estúdios da Europa, eu te pergunto, você acha mesmo que eles não vão botar mais microtransação em Need for Speed, você acha mesmo que o jogo vai lançar, e depois de uma ou duas semanas, eles não vão meter novas opções de microtransação? Então galera, é aquela coisa, quando a esmola é grande, o santo desconfia, eu acredito que o game vai ser incrível, em questão de gameplay, eu acho que vai ser muito gostoso, vai ter muitas coisas legais, eu tô ansioso, eu vou comprar, eu quero muito jogar, entretanto, fiquem de olho, eles já estão tentando te enganar, eles estão tentando pagar de bom samaritano, não, não tem loot box, não, não tem mais caça-níquel, não, vai ser uma experiência raiz, não é Nutella, entretanto, eles vão lá e vão tentar te enxotar, poupa-tempo, vão tentar te enxotar pra você pagar por carros, e pode esperar, que daqui no futuro, eu não, eu não vou ficar surpreso se adicionarem loot box, porque aí adora quebrar promessa, portanto, galera, pode ficar hypado por Need for Speed, eu te compreendo, eu tô hypado, mas, fica de olho aberto, e se prepara, porque eles vão tentar te enganar, já tentaram te enganar antes, e vão tentar te enganar agora, beleza? De qualquer maneira, eu já te passei a minha perspectiva, do que eu acho do jogo, das novidades do game, do que eu acredito que vai rolar nele em geral, e também já te falei sobre os males do game, de como eles querem te enganar. Agora eu te pergunto, qual que é a sua opinião? O que você acha de Need for Speed Heat? Você acha que ele promete ser grande coisa? Você acha que ele vai ser incrível? Ou você acha que ele também vai cair na onda do payback, vai ter muita micro transação, que vai estragar ele, e de fato vão enganar a gente? Deixa a sua opinião nos comentários, que eu quero saber o que vocês pensam, beleza? Não se esqueça também de se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload. Enfim, quem falou que vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu.